Não reclame por acordar cedo todos os dias, e sim agradeça a Deus por ter acordado. Hoje é um novo dia, repleto de possibilidades. Eu sei que às vezes dá vontade de continuar na cama, curtindo o sono e o aconchego. Mas lembre-se, o simples fato de podermos acordar já é uma dádiva valiosa. Muitos gostariam de estar em nosso lugar, mas infelizmente não tiveram o mesmo privilégio. Portanto, ao invés de reclamar por ter que sair tão cedo da cama, busque agradecer a Deus por mais este dia de vida que se inicia. Agradeça também pelas pessoas que fazem parte da sua vida e podem compartilhar deste dia com você. Tenha sempre gratidão no coração, mesmo diante das inevitáveis dificuldades. Lembre-se dos motivos que temos para nos alegrar e siga com esperança. Você tem muito a realizar ainda. Que neste dia você consiga enfrentar seus desafios com sabedoria e bom ânimo. Lembrando sempre da bondade divina que nos sustenta a cada manhã. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém. 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 Amém.